Pessoal, pela primeira vez eu consigo fotografar o Trollibus e o Bond juntos, na mesma foto. Fantástico, né? Bem hoje, no dia do aniversário do Trollibus de Santos. Sensacional! É isso aí, pessoal. Legal, né? Por quê? Olha só, o bonde turístico elétrico, circulando lado a lado com o Trollibus. Grande abraço!